E a nova de matemática? É. Ela já teve resposta? Teve resposta. Ixi, marinha. E adivinha? Duda? Duda? Sai do banheiro, filha. Eu nem filmei no carro. Porque ela veio meio chateada. E eu vim comemorando. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. E ela veio meio chateada. A prova de matemática. É. Ela já teve resposta? Teve resposta. E adivinha? Ah, pela... Pela... Reação. Reação dela. Ela não conseguiu os 90%. Não. Duda! Vem cá, amor. Conta aqui pra gente quanto você conseguiu. Vem cá. Eu vou te dar a chance. Se você conseguiu mais de 80%. Você ainda vai ter o nome que você quer. Pode ser? Duda? Vem cá, filha. Vem cá. Por favor. Quer que eu pare de filmar? Eu paro. Vem cá. Parei já. Vem. Vem cá, amor. Abre a porta. Não fica triste, não. Gente, eu vou falar com a Duda lá e já volto, tá? Não, senhora. Se fosse perto, não, senhora. Um pouquinho de distância. Então, vamos conversar aqui. Vamos, vem. Vamos conversar aqui, ó. Galerinha, ó. Ela tá um pouquinho mais calma. Ela contou pra mãe dela quanto ela tirou já. A Roberta já foi ali que ela tá... Enjoou um pouquinho, mas ela já tá voltando. Eu vou esperar ela voltar. Pra gente poder conversar um pouco. Mas, ó. Ela não conseguiu a nota. Tô triste, não tô feliz. E trato é trato. Nós combinamos. Então, assim... Cheguei. É. Trato é trato e nós combinamos. Gente, eu não esperava a nota hoje. A Eduarda fez essa prova segunda-feira dessa semana e terça. Foi segunda e terça, não foi? Hoje é quinta-feira. E ela achou que o resultado vinha só semana que vem. Só que eu tô arrumando casa. De repente, a Duda chega triste. Se tranca no banheiro. Não fala com ninguém. Eu não tava entendendo. Até que o pai ficou muito feliz. A nota saiu. E ela me falou que tirou 73. Então, ela tá muito triste. E ela se esforçou muito, cara. E só que nós vimos o esforço que a Eduarda fez. Ela se dedicou. Ela ficou uns três ou quatro dias estudando direto. Direto. A matemática aqui é bem difícil. Muito difícil. Não é uma matéria que ela tem facilidade. Sim. Se a gente fosse no inglês, ela tinha... Ganhou uma aposta fácil. Ela me surpreendeu muito em tirar 91. No teste. No teste. Na questão aula, né? Porque ela tá tendo um pouquinho de dificuldade na matemática. Porque é muito difícil a matéria aqui. Amigas dela que tá no oitavo ano no Brasil. É, sim. Não tá tendo essa matéria que ela tá tendo aqui no sexto. Na brincadeira, acabou fazendo essa aposta com o papá. E a gente levamos na brincadeira. Sim, sim, claro. E como pra incentivar também ela a estudar, ela a se dedicar. Ela tá chorando. A gente sabe, a Duda se esforça, a Duda se dedica. Ela é uma boa aluna, é uma boa pessoa, é uma criança educada. Ela tem tudo de bom. Só que aquilo... Negócios são negócios. Apostas são apostas. Eu apostei com ela. Eu falei... Duda, se tirar mais de 90, você pode escolher o nome ou não. Vou questionar. Você quer o livro do BTS lá do... Não foi naquele dia? Vários álbuns ofereciam... O que o papai mais fez nessas duas ou três semanas de aposta... Foi subornar a Eduarda pra conseguir esse nome. Antes de tivesse aceitado. Aí, ó... Eu falei com ela... Foi a melhor aposta que eu fiz, não gastei um centavo e ganhei, cara. Olha que molezinha. Ela não aceitou os subornos dele. Ela não aceitou. E era coisa que ela queria mesmo comprar. Era coisa que ela queria ganhar. Sim, sim. E ela, em nenhum momento, ela aceitou. Ela estudou quatro dias. Não foram quatro dias, Eduarda? Quatro dias seguindo. Foram quatro dias que você estudou? Ela tá triste. Ela não ia falar. Tudo bem. Então, a gente vai fazer uma coisa. A gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Então, na aposta, a Dudinha não ganhou. Não tirou boa nota em matemática. Mas esse foi o vídeo. A Dudinha, com certeza, não gostou. Ela ficou muito nervosa nos dias da prova. Ela chorou antes de ir. Galerinha, olha quem está aqui desesperada. Ixi, mãe. Por quê? Por quê? Por quê? Porque hoje, enfim, é o dia da prova que vale o nome do bebê. Se a Eduarda, nessa prova de matemática hoje, tirar mais de 90%, o nome do bebê será Luca. Se ela tirar menos de 90%, o papai ganha a aposta e será Tel. Ela já estudou muito essa semana. Ela fez até um daily vlog. Mostrando ela estudando. Ela estudou mais de três ou quatro dias seguidos. Só que ela descobriu que a prova vai ser dividida em dois dias, né, Duda? Uhum. Vai ser hoje e amanhã. Só que ela está muito nervosa. Por mais que ela estudou muito, ela veio com toda a matéria aqui, nervosa, não sabendo o que fazer. Tenho certeza que ela vai chegar super feliz porque ela estudou muito. Ela é muito inteligente. E ela vai arrasar nessa prova. Ela não quer nem falar. Ela não quer nem mostrar de tão nervosa que ela está. Ela ficou muito nervosa nos dois dias. Ela sabia que ia ser difícil. Ela sabia que ia ser difícil. Mas, ó, uma coisa, filha. Mas ela não morreu da aposta. Não, e foi ótimo. Você foi super bem. Tirou 73, pô. Não tirou 40, 50. Você tirou 73. Você está acima da média. Uma coisa. Tenho orgulho, cara. Tenho orgulho. Olha, eu não queria mais. Eu estou muito orgulhosa. A gente está muito orgulhosa de você. Como sempre, filha. Eu estou muito orgulhosa pelo seu esforço. É, por você... Por se dedicar. Esse dia todo se dedicando, estudando. Sim. Eu te amo. Não fico assim triste. Não, gente. Oh, meu Deus. Não é bom? Então vamos lá para o ferrão? Ah, então... Vamos lá para o ferrão. Vocês vão ver lá no ferrão o final desse vídeo. Até a hora, Luca. E aí, vamos lá para o ferrão. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti